Irmãos, a paz do Senhor a todos, estamos aqui para mais um programa Ligue 0800, eu estou aqui com o pastor Pedro, pastor Fábio, pastor Figueiredo, pastor Marcelo, os mesmos pastores da semana passada, mas como os assuntos são muitos, as experiências são muitas, nós vamos dar continuidade hoje a mais um período de experiências, eu já vou direto aqui conversar com o pastor Marcelo, mas antes eu só queria dizer para os irmãos, se inscrevam no canal da igreja, para participarem dos cultos, dos conteúdos que o canal oficial da igreja oferece, também faça comentário aqui, dê sugestões, aquilo que lhe interessar, sugerir para nós, é que estamos à disposição para isso. Pastor Marcelo, sua experiência hoje? A paz do Senhor a todos, a experiência de hoje é sobre uma criança que ligou, essa criança ligou do Chile, essa criança ligou, estava muito triste, porque o pai foi transferido da empresa que trabalha para o Chile e eles foram transferidos para lá, ele foi transferido e eles foram para o extremo norte do Chile e lá na cidade que eles foram morar, não temos igreja nessa cidade e por causa disso eles estavam acompanhando o culto, estavam em comunhão com o Senhor, o pai um diácono, a mãe instrumentista, as crianças acostumadas a receber o ensino da igreja, cada uma de acordo com a classe, a igreja tem as aulas segundo das classes de acordo com a idade, intermediário, crianças, adolescentes e isso estava trazendo uma tristeza para eles, a comunhão com o corpo, com a igreja e ele ligou triste, porque a família não estava podendo estar junto com os irmãos e nós oramos por essa criança, oramos pela família e isso trouxe ali o consolo naquele momento para a criança, para a família e terminado assim o atendimento, passado alguns dias, passado uma semana, alguma coisa, recebemos novamente a ligação dessa criança e essa ligação já foi uma ligação de muita alegria, né, de muita felicidade e ao atender a ligação, essa ligação já foi feita de uma outra cidade e essa ligação foi para glorificar o Senhor, foi para bem dizer o Senhor, porque o Senhor operou um milagre, a empresa que transferiu o pai para aquela cidade fez uma nova transferência, transferiu para uma cidade e nessa cidade para a qual ele foi transferido novamente havia uma igreja, né, uma igreja nossa e agora eles estavam podendo estar em comunhão com a igreja, né, estar em comunhão com o corpo, estar congregando, né, com os irmãos e a alegria foi tanta, né, para eles e para nós no atendimento, que o atendimento foi encerrado, como a mãe, como a irmã era uma instrumentista, o atendimento foi encerrado com ela pegando o violão e tocando um louvor, colocaram lá o celular, colocaram o celular no Viva Voz e cantaram um louvor, né, para a glorificação e para a nossa alegria, né, que cantamos lá junto um louvor durante o plantão, durante o atendimento do 0800 e todos nós lá juntos glorificamos ao Senhor, foi um atendimento, um plantão maravilhoso naquele dia para todos nós. Agora imagina se o Senhor que nós conhecemos não atenderia uma criança, né, a oração de uma criança, pedido de uma criança, que maravilhoso. Maravilhoso. Eu queria só, né, rapidamente, isso só confirma o que nós temos visto, né, nas escolas bíblicas dominical, a afirmação que o pastor Gideon sempre faz, né, o quanto o Senhor tem operado, né, na Vila das Crianças, as participações a gente tem visto das crianças na Escola Bíblica Dominical e a forma com que o Senhor tem operado através da Vila das Crianças e essas ligações que todos nós temos experiências de ligação de crianças no 0800. Com certeza. O pastor Figueiredo também tem uma experiência de uma criança aí, vai dar vontade. Pode contar aí, vai, por favor. Todos, né, mais uma vez, estão nas suas casas, em outro lugar, assistindo esse programa tão maravilhoso, a parte do Senhor. Eu atendi uma menina de 10 anos de idade. Essa menina, ela morava fora aqui do Estado, né, morava com os pais, em função de conflito com os pais, ela veio morar com a avó. A avó é da igreja até hoje. A menina nunca tinha ido, nem os pais. Então, alguém trouxe essa menina de 10 anos para morar com a avó. E, então, a avó, que não tinha condições, estava indo naquele momento da pandemia, não podia estar saindo, a igreja estava abrindo a ser restritamente ainda, já, né, no caso, indicou o endereço da igreja para a menina. Menina, não, eu vou lá. E ela foi no culto. E o pastor falou, após o culto, tem o presbitério, tem o número 0800-707-3076. Para quem desejar, nesse momento agora, dessa pandemia, ligar, plantão de 24 horas. A menina chegou em casa, falou, vovó, eu vou ligar agora. E passou a ligar todos os dias lá para o 0800-707, pedindo uma benção para a vida dela, da menina, de 10 anos, e também para os familiares, os pais, né, que viviam em conflito. E isso foi traduzido em uma grande benção, não só para a menina, como para os pais também. Então, o que é importante disso, é que uma menina de 10 anos desejou uma benção de Deus. E você, adolescente, intermediário, criança também, pode desejar uma benção, que Deus vai te abençoar, porque Jesus tomou as crianças nos seus braços e as abençoou. Glória a Deus. Maravilha, né? Eu vi as crianças na obra, são uma realidade, né? Glória a Deus. A participação nos cultos, a participação, é maravilhoso isso. Pastor Figueiredo, tem mais uma experiência aí, né? É, agora a experiência, é importante essa experiência contar hoje também. E atendi uma pessoa, um jovem senhor, que me ligou, como a gente faz sempre aquela pergunta, né? É, você pertence a alguma igreja? Não, não pertenço, não. E, mas eu estou ligando, eu já liguei outra vez aí, vou te contar a minha experiência, ele falou. Eu estou desempregado há muito tempo, muito tempo, precisando sustentar a minha família, vivo triste, angustiado por isso, as portas anunciadas, não sabia mais o que fazer. E me passaram esse número, 0800, para me ligar para um pastor aí. E eu liguei hoje, seis horas da manhã. Isso, quando eu atendi a ligação, era nove e meia da manhã. Foi a primeira ligação. Eu estou ligando com alegria, estou soltando de alegria. Porque o pastor que me atendeu, orou, e ele falou que Deus ia abrir uma porta hoje ainda para mim. Que maravilha. E eu criei naquilo, né? Deus é fiel. Tomei posse daquilo e saí. E uma empresa que eu jamais pensei, entrei ali, fui contratado na hora. Que maravilha. Então, eu estou ligando aqui, não é nem para pedir oração, mas para dizer que Deus, tão depressa, respondeu a oração do pastor que orou aí por mim. Estou feliz. Eu recebi esse número por uma pessoa que é da igreja de vocês. E, com certeza, vou ligar para ele agora e quero ir com a minha família lá conhecer a igreja de vocês. É uma experiência maravilhosa que o senhor deu a esse cidadão. Glória a Deus. Pastor Fábio, também tem uma experiência dessa área profissional aí. É uma experiência que nós chamamos de experiência de vida, né? Porque é uma jovem senhora e ela nos liga por algumas vezes, né? Mas, nesse dia, ela estava bastante atordoada, bastante preocupada, porque a situação dela chegou num nível de estresse muito grande devido às faltas que ela percebia na sua casa, no sentido material, no sentido profissional. É uma pessoa que mora só. E ela disse o seguinte, olha, a minha situação chegou num ponto insustentável, né? Um pensamento retrógrado de atitudes que ela queria tomar e disse assim, hoje eu vou dar um jeito nisso. E, naquela hora, o senhor nos visitou, o senhor disse assim, dê a ela uma palavra de vida. Porque é muito importante saber que nós, ali no 0800, nós não entregamos dons via telefone, né? Mas o senhor nos visita, o senhor nos fala, nos dá discernimento, sabedoria, né? Os dons ali, no nosso meio ali, eles são exercitados. São usados com a palavra de sabedoria, né? Com a palavra de sabedoria, exatamente. E, naquela hora, o senhor disse, dê uma palavra de vida, foi direto, de vida. E eu disse a ela, olha, o senhor está nos orientando aqui, te dá uma palavra de vida. Esse pensamento que você tem na sua mente, ele não vai se concretizar. Porque Deus vai te dar uma bênção. E eu disse a ela o seguinte, você está convidada para ir à igreja, lá você vai receber uma assistência. E ela disse, amém, amém. Ela foi citando assim, já mudei os meus pensamentos. Vou à igreja. Ela foi à igreja. É interessante que ela ligou depois e eu disse assim, você foi, foi assistida? Ela disse, olha, fui, mas não fui assistida. Eu disse, mas o que houve? O que aconteceu? Me conta o passo a passo do culto. Ela falou louvores, hinos e tudo, e a palavra. Mas, quando eu estava indo embora, não tive assistência. Para não dizer, uma criança se aproximou de mim. Novamente uma criança. Me deu um forte abraço e diz assim, eu te amo. Eu falei, mas então você recebeu uma assistência. E naquela hora, o senhor nos fez entender o seguinte, se fosse um adulto, de repente ela não entenderia, né? Olha a palavra que a criança deu, eu te amo. Isso talvez não poderia ter vindo de uma pessoa adulta. Deveria ter vindo exatamente de uma criança. Com a pureza, né? Com a clareza, com o sentimento íntimo e profundo com a criança. O senhor usou a criança para expressar o sentimento pleno do senhor por ela. Como o senhor usa as crianças? Como o senhor usa, é maravilhoso. Então, ali, quer dizer, aquele pensamento que ela tinha, né? De tomar uma decisão drástica, isso ali tudo foi transformado, porque houve uma oração, o senhor falou conosco ali, nós seguimos a orientação do senhor, ela foi, embora não entendesse, ela foi assistida na igreja, nós dizemos, não, mas a assistência recebeu foi de uma criança, Deus usou uma criança. Exatamente. Né? Para falar com você. Era o que ela precisava ouvir, né? O que ela precisava ouvir, você é amada. Você é amada. Você é amada. Tem alguém que se importa com você. E muitas vezes no 0800, as pessoas que ligam, tem essa conotação, é uma solidão, é um abandono, é uma criança, é um idoso. Então, quando ela liga, ela se sente assistida, não só pelos pastores, mas quando você dá uma palavra, ela sente essa assistência do senhor nas suas vidas, né? É algo que vai além, né? É o louvor, né? A oração é onde nós não podemos ir, né? Então, quer dizer, é a assistência do senhor que ela sente ali. E o Espírito Santo sabe como agir e o que a pessoa precisa, né? Então, eu não pensava naquela palavra, naquela criança. Amém. Pastor Pedro. A parte do senhor a todos. A experiência que eu tive foi com um cidadão, ele trabalhava em uma plataforma, plataforma petrolífica, e ele trabalha por escala, né? E nessa escala dele, ele ligou para o zero de licença, eu atendi, e o questionamento dele, ele queria que orasse para que Deus operasse na vida dele de uma forma que ele mudasse de emprego. Ele queria mudar de emprego, porque ele tinha, dentro da plataforma, ele tinha uma função técnica, e ele achava que ele não era naquela função, a empresa que ele trabalhava não valorizava ele conforme ele desejava. E ele estava querendo ir para uma outra empresa, mas essa empresa, ele tinha que concorrer com outros candidatos, tinha que fazer um concurso, uma prova. E, dependendo do grau de conhecimento dele, que ele seria chamado. Então, ele, conversando comigo e tal, eu aconselhei ele. Falei, rapaz, mas o emprego está tão difícil, principalmente nessa área, que eu também, eu trabalhei muitos anos nessa área, né? Eu fui, eu trabalhei em navio, marítimo, viajava pelo mundo afora. E eu sei o quanto é difícil, a pessoa tem que ter qualificação para trabalhar nessa área. Falei, não, mas pastor, eu sei que eu sou qualificado, ele achava que a empresa não merecia ele. A bem da verdade é essa. Mas tudo bem. Falei, nós vamos orar, o senhor sabe de todas as coisas, você é um servo do senhor, né? E o senhor sabe o que é necessário, o que você precisa. Mas nós vamos orar, vamos colocar adiante do senhor. Aí começamos a orar, aí passaram-se dias, dias. Aí, nesse belo dia, ele ligou de novo num plantão dele, numa escala dele, num plantão meu. Ele ligou, aí falou, pastor, é o pastor Pedro? Eu falei, é, sou eu mesmo. Ah, pastor, veja bem, a empresa que eu quero, ela abriu um concurso e são tantas vagas. E eu preciso concorrer a essa vaga, eu preciso, porque lá paga muito mais. E eu lá vou ser muito valorizado. Falei, amém. E também tem o caso de ficar afastado, quem trabalha em plataforma fica um tempo fora, né? 15 dias, 15 dias em casa, né? Tem esse período. Então, eu falei, olha, se é isso mesmo que você quer, já estamos orando. Se for da vontade do senhor, o senhor vai abrir as portas. Mas continue orando, vamos orar e coloca adiante do senhor. Paga um preço. Você sabe qual o caminho a percorrer, né? Para que Deus te abençoe nesse sentido. Então, aí ele, ah, pastor, então, eu gostaria de consultar com o pastor e um jejum e tal. Falei, olha, veja bem, eu não quero, eu não vou ser indelicado com você e não vou te, eu não vou te, assim, ser um pastor que rejeitei de consultar. Porque a nossa função aqui não é essa. Eu posso orar com você, eu posso até eu jejuar, eu posso até me comprometer a jejuar pela sua causa. Mas, assim, consultar, posso até ser que eu consulte, o senhor permita, chega lá, você não é classificado, você não é. Aí, mas o senhor não permitiu? Então, eu falo o seguinte, você quer consultar, você liga para a sua esposa, liga para alguém da sua família. Ele tem a experiência que eu consulta, né? Para vocês, junto com a sua família, você ter a sua experiência. E se na consulta você não entender, você me retorna, aí a gente, juntos, vamos discernir aquilo que o senhor falou na palavra. Mas eu gostaria, na consulta, você ter essa experiência com a sua família. Ah, então, tá bom. Então, ali, oramos ali, e a prova era dois dias depois. Aí, ele, oramos ali, e passou. Aí, quando foi na outra, na outra, no outro plantão, ele ligou de novo. Alô, alô, tal. Pastor, eu fiz a prova. Amém. Então, vamos orar, vamos continuar orando, para que o senhor, eu sinto que o senhor vai me dar vitória. É tudo que eu quero. Aquela empresa é o meu sonho. Falei, amém, esse é o seu sonho. Agora, basta saber também se é a vontade do senhor. Se o seu sonho, se ele se enquadra dentro da vontade do senhor. Porque agora nós somos um povo, somos um povo que somos dominado, não falei nem dominado, nós somos dirigidos pelo Espírito Santo. É um projeto. O projeto de Deus é o projeto que abrange aquilo que é bom para a nossa vida. Então, mas vamos continuar orando. Aí, tudo bem. Aí, naquele plantão, oramos e tal. Quando foi no outro plantão, ele ligou. Aí, ele falou, pastor, eu não passei. Não passou. Não passou porque não era a vontade do senhor. Porque se foi da vontade do senhor, você passaria em primeiro lugar. Você era o primeiro a ser classificado e selecionado. O senhor tem o melhor para você, meu irmão. Às vezes, você pensa que aquela empresa, aquilo ali era o seu sonho, era tudo o que você queria, era tudo para a sua vida, mas para o senhor não era. A camisa é o homem que parece direito. Quem sabe para o senhor, o melhor para você é essa empresa que você está. É aí que você vai crescer, é aí que o senhor vai te exaltar, é aí que o senhor vai te botar por cabeça, e aí que o nome do senhor vai ser glorificado. Aí, eu senti que ele, assim, aquele amém, sabe? Não tem aquele amém que não é amém? Então, eu amém. Mas eu glorifiquei o nome do senhor porque eu sabia que o senhor estava fazendo a vontade dele. Aí, passou, passou. Aí, ele, mais um dia, ele ligou de novo. Pastor, a paz do senhor? Eu falei, a paz do senhor. Aí, ele estava mais alegre, né? Mais animado. Mais animado. Aí, eu falei, e agora? E aí, meu irmão? O que você me disse? Pastor, olha, a palavra que o senhor me deu é exatamente aquilo que o senhor tinha para a minha vida. Olha, daqueles que foram selecionados, a empresa faliu, todo mundo foi mandar de bota, todo mundo desempregado. Inclusive, teve pessoas que saíram da empresa que eu estou, foi para lá e hoje está desempregado. E eu glorifico o nome do senhor porque o senhor me manteve aqui. Isso é maravilhoso. E eu estou empregado. Eu falei, está vendo aí? Teve a experiência dele. Às vezes, a nossa vontade não é a vontade do senhor. Novamente, aquilo que o Fábio falou ainda há pouco, né? Às vezes, uma palavra de sabedoria e não de precipitação, né? Porque, às vezes, não é o que a pessoa quer ouvir, né? É o que o senhor quer falar. Exatamente. Se eu consulto com ele ali e por aquilo que estava no coração dele. E o senhor até permitiria. E o senhor já testificou para o companheiro que o Espírito Santo tem essas maneiras. Porque a experiência é melhor, a pessoa tem uma experiência com o senhor. Consulta com a sua família. Mas, amém. Nós estamos encerrando aqui mais o programa. Conversa vai e é muito bom. Se deixar ele ficava a noite toda aqui. Só lembramos aos irmãos de se inscreverem no canal da Igreja Cristã Maranata, né? Para participar dos nossos conteúdos. Todos os dias, às 20 horas, tem culto no YouTube. Um culto atual. Domingo, às 10 horas da manhã, tem a Escola Bíblica, que são estudos jamais direcionados. É uma sequência que tem sido uma bênção. E para aqueles que não conseguem igreja presencial, tem o grupo de companheiros, pastores do 0800. Vocês têm visto que esse grupo está sempre à disposição para iniciar, continuar e concluir uma assistência para que a pessoa seja bem sucedida naquilo que ela está necessitando. Então, use o 0800 para a sua vida, mas, principalmente, repasse aquele ou aquela que está necessitado de uma assistência. A pessoa precisa ter um acompanhamento dos pastores do 0800. Amém? Pastor Edson, é só para quem está nos ouvindo ficar bem informado, porque, muitas vezes, a gente recebe ligação no 0800 de pessoas perguntando qual o horário do culto. Então, os nossos cultos, quinta, quarta e quinta-feira, são às 19h30. Sábado e domingo, sábado às 19h. Domingo, às 10h, Escola Bíblica Dominical. E domingo, às 19h da noite. Isso nas igrejas presenciais e nos templos, o presencial, são esse horário, bem colocado aqui pelo pastor. Amém, então, pastor Marcelo, pastor Figueiredo, pastor Fábio, pastor Pedro. Amém. Com a bênção estar com os companheiros aqui, essas experiências nos edificam, nos alegram. Que o Senhor abençoe a todos. A paz do Senhor Jesus. A paz do Senhor. Até a próxima segunda-feira. Paz do Senhor. Amém.